E hoje eu vou testar um creme novo que minha cunhada me deu de presente Ele não é tão novo assim que eu acho que várias meninas já usaram Já tem resenha pra vocês aí no canal delas, tá? Mas é a primeira vez que eu vou estar usando Bom, meu cabelo aqui tá horrível, tá? Porque, já sabe né, a pessoa está sem química no cabelo Há algum tempo Então ele tá supermente com a raiz super inchada Tá bom, meninas? Eu não tô aguentando isso não, tá? Tô aguentando mesmo É a pior parte da transição de você largar uma química É ver seu cabelo com o comprimento liso E a raiz dizendo Minha lisa e pelo amor de Deus, tá? Mas, não deixar de blá 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 Isso foi uma escolha que eu fiz, então eu tenho que aguentar Não deixar de blá 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 E... É... Mostrar o creme que eu vou usar É... Ele tá entrando na minha fase de reconstrução do comograma capilar Tá? Do meu comograma capilar É... Eu mostrei alguns produtos pra vocês que eu ia usar Mas quando eu vinhete com alguma novidade O que eu fosse fazer em relação ao meu comograma Eu vinha gravar pra vocês Tá? Então... Eu vou usar esse Neltrox SOS Só uma menina Esse aqui Tá? Neltrox SOS Foi minha cunhadinha que me deu Eu adoro ganhar creme de cabelo como presente Né? E... Ele não é tão consistente assim, tá? É bonquinho Eu tô sentindo O cheiro de cravo nele Cheirinho leve de cravo nele E eu vou deixar Todos os componentes É... Os 18 aminoácidos que ele tem Tá bom? E... Ele é uma recarga de queratina Então por isso que ele entrou na minha fase De reconstrução Por quê? Porque ele contém queratina Então todos os cremes que contém queratina Eu deixo ele pra ser usado em 15, 15 dias Na minha fase de reconstrução Tá? É... O meu cabelo parou a queda Graças a Deus Tinha mais a queda Mas em compensação Tem uma xuxa aqui? Calor, já tá demais Mas em compensação É... Como é que eu posso dizer? Ele tá hiper mega ressecado Tá? E o meu comodrome Ele vai mudar A partir de segunda-feira Ele vai mudar um pouco Porque eu vou... Em vez de hidratar mais Eu vou nutrir mais o cabelo Tá bom? Então eu vou ver se eu faço Todas as minhas nutrições Caseiras A base de óleo A base de azeite Tá? Mas eu coloco pra vocês Alguma novidade Então vamos lá Eu vou lavar meus cabelos Com um shampoo Neotrox SOS Tá? Ela só me trouxe um condicionador Por que eu disse que não achou Então eu vou lavar o cabelo Com um shampoo E vou hidratar E vou deixar 40 minutos Enxaguar Condicionar O shampoo é assim, né gente? Ele é um meio... Ele meio de todo Transparente Tá? Também tem um cheirinho de cara E eu vou lavar o cabelo Deixar a hidratação Por uns 40 minutos Depois eu vou enxaguar Condicionar E dessa vez eu vou ter que Não só fazer a touca de meia Mas eu vou ter que também Que pranchar Tá? Então mais tarde eu volto Mostrando o resultado E contando um pouquinho Sobre o que eu achei Desse... Desse hidratação Tá? Então... Beijinho E com o resultado Desculpe começar o vídeo Assim com o cabelo preso De cocó Vou virar Pra vocês verem É porque o calor Está em suporte E eu não aguentei Fiquei com esse cabelo Nas costas Então por isso Eu... E esse cocó Doido aqui E prendi Tá? Mas eu já vou soltar Pra mostrar a vocês Como é que está O bebê de pulverização Bom... É... Ela contém uma recarga De queratina Tá? E até um lembrete Para as meninas Estavam perguntando Em relação Ao comodama capilar Que... Gente... Mesmo se vocês não estiverem Fazendo comodama capilar Preste muita atenção Nos cremes de hidratações Ou nos cremes de pentear Até mesmo Nenhum óleo Que você for usar Reparador de pontas No shampoo Em relação a queratina Eu estou falando isso Por experiência própria Tá? Não é querer desbancar Nenhuma das outras meninas Que falam que É pra ser usado Queratina Todos os dias Que não tem nada No cabelo Não é nada disso Tá? Eu estou falando isso Por experiência própria Porque eu já sofri com isso E... Pra recuperar o cabelo Depois Aí que foram elas Tá? E... Excesso de queratina No cabelo O cabelo fica elástico E super É pra recuperar disso Às vezes você pensa Que é a quimha Que você está usando Ou uma progressiva Que você fez Ou alguma hidratação Que você fez Que o cabelo está partindo Pode ser Excesso de queratina Então é meu recado Pra vocês Eu uso queratina No meu cabelo Qualquer queratina Tudo faz Cauterização Ou creme de hidratação Eu uso em 15 em 15 dias A cauterização em si Eu faço uma vez no mês Mas creme de hidratação Que contém queratina Eu uso A cada 15 dias Porque não tem necessidade De você usar queratina Todos os dias Toda hidratação Você colocar queratina Tá bom? Então fica aí E vamos lá Eu gostei dela Ela é super consistente O cheiro É maravilhoso Um cheiro de cravo Misturado com Com canela Gostei muito Toda a descrição dela Aqui do rótulo E os 18 minoácido Que ela tem Eu vou deixar no blog Pra vocês Tá meninas? Tudo direitinho Ele é um crime De tratamento profundo Ele reduz a agressão Dos agentes químicos Ele aumenta a resistência Do fios PH PH baixo É para cabelos Danificados Por processos químicos Tá? Ele contém 18 aminoácidos É uma recarga De queratina Um duo complexo De proteína Ação instantânea Tá? É o Neutrox SOS Esse aqui é de 1kg Ele é ideal Pra quem usa Escova E shampoo Ele rende até 50 aplicações É... Eu lavei o cabelo Com shampoo Eu não gostei muito Do shampoo Pelo fato de Ele deixar o cabelo Muito... Como é que eu posso Dizer assim a vocês? Ele deixa o cabelo Muito ressecado É... Parece que você Lavou o cabelo Com shampoo De resíduo Fica daquele jeito Aquele cabelo Porque você não consegue Nem meter a unha Fica daquele jeito Lavei E... Quando eu tava passando A hidratação Eu fiz assim Esse negócio Não vou dar certo No meu cabelo Eu passava a hidratação Eu iluvava Não sei quantas vezes A mecha E não sentia que Os fios estavam Sendo hidratados Não Pra mim o fio Continuava daquele mesmo jeito Grosso horrível Desde quando eu lavei Esperei 40 minutos E no enxague Foi aí que eu vim ver Que o cabelo Estava realmente macio Bem hidratado Lavei Retirei a hidratação E condicionei Com o meu shampoo Pós-progressiva Da Capicinim Tá E deixei o cabelo secar Natural E o cabelo secou Super macio Brilhoso É... Hidratou bastante Os fios Eu gostei bastante Porque hidratou bastante Os fios do cabelo O cabelo ficou super maleável Dei passar a mão E tudo E eu fiz minha toca de meia E fui em mim Tá É... Só que a burra Pra poder modelar o cabelo Eu vou soltar aqui Pra poder modelar o cabelo Pra sair É... Cometer um pequeno desliso Uma coisa que eu não faço Há muito tempo Né... Que vocês sabem Quando eu faço prancha Eu só bato na raiz E eu fiz minha plancha Descarada Na cara de minha cunhada Tá bom E eu passei a plancha Nas pontas Do cabelo Então Minhas pontas Estão horríveis 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 Nem a toca de meia Conseguiu deixar elas bonitas As pontas do meu cabelo Estão assim Não sei se vai dar prazer Eu vou chegar aqui pra perto Vou mostrar aqui As pontas do meu cabelo Estão Assim Desse jeito Desse jeito Aí eu conversando com minha colega hoje Ela falou Linda, você vai ter que cortar dois dedos Pra tirar essas pontas Eu tô com pena De tirar Dois dedos do meu cabelo Principalmente essas pontas que estão feias E eu vou começar a Passar azeite nelas Todo dia Todo dia Pra ver se eu consigo Recuperá-las Porque se eu não conseguir Eu vou ter que Tirar dois dedos Das pontas Mas como eu tô querendo cortar o cabelo Em camada Acertar a minha cama Porque meu cabelo tá crescendo Todo em camada Como eu tô querendo acertar o cabelo Ele em camada A gente vai ter que tirar o cumprimento Porque eu tô comendo o cabelo no mesmo tempo A doida Então meninas Se você quiser a catalisação Eu vou usar Ela Porque eu gostei Eu gostei muito Né Muito mesmo Então tá aí Espero que tenham gostado de mais um vídeo Até o próximo Um beijo Um cheiro pra vocês Vai vai E conduz Um beijo